Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. O odioso lutador do cajado. Sem morrer. Vem qualquer chefe sem morrer. Caraca, é verdade, né? Eu não morri pra ele. É, jogando nível fácil com um modificador bom, ajuda muito. Porque, mano, esse jogo é mega difícil. Tá, eu tenho que ir pra onde? Ah. Ah, e por que eu tô nessa casa aqui? É a minha casa? In my house. In my house. Ah, isso aqui é interessante. In my house. Tá, as pistas. Acho que eu não peguei muita pista nessa última, mas faltou bastante. Caraca, faltou muito. É que tem uma parte que tinha dois caminhos. Tinha que subir e descer. Eu continuei reto, na verdade, né? Consegui reto, eu subi. Tinha coisa pra pegar lá em cima, pelo jeito. Ó, tem chave. In my house. In my house. In my house. Eu acho que vou ter que botar no grupo, só pra pegar essas coisas. Vamos lá. O museu eu ainda não fiz. Curti isso, peguei as duas chaves que tinha. E aqui falta muita coisa. Vamos lá fazer de novo. Ah. Ah, então sacanagem, tem dois caminhos e não poder voltar. Ah, é a sacanagem. É a sacanagem, mano. Porque você tem dois caminhos. Eu entrei em uma e não podia mais voltar. Eu só não posso voltar, é sacanagem, né? Tinha a opção de poder voltar, pelo menos. Ai, ai. Tem mais gente que abre lá e vizinho, deixar no likezinho. Ai, ai, viu? Começar. Se for... Ah, tem mais gente que abre lá e vizinho, deixar no likezinho. Ai, ai, viu? Se for... Ah, já começa aqui, já? Eita. Ah. Eu já começo aqui dentro. Tá, deixa eu ver se tem coisas pra pegar aqui. Não. Não. Aqui tem alguma coisa? Acho que também não. Ok, ok. Ainda estou achando sacanagem, tem dois caminhos lá na outra fase e de não poder voltar para as telas anteriores. Ainda estou achando sacanagem, tem dois caminhos lá na outra fase e de não poder voltar para as telas anteriores. Ainda estou achando sacanagem, tem dois caminhos lá na outra fase. Deixa eu ver se o banheiro tem alguma coisa. Está fechado também? Beleza, está fechado. Então vamos correr. Caraca, estou com uma facona. Essa posição é diferente. Eita! Caraca, que susto safado. Vai, levanta, caraca. Prefiro a faca. Olha a faca! Tem nada para pegar aqui, né? Ok... Não pode ser nos todos. Maldito... Toma! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah tá. Beleza. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui tem alguma coisa? Só subir. Será mesmo, moço? Ai. Pega a faca. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem nada. Fechou. Deixa eu ver se tem alguma coisa do outro lado aqui. Pera que essa faca aqui tá melhor. Gosto de explorar tudo pra ter certeza. De novo? De novo? As vezes parece que eu to andando em ciclo. Você é o hambúrguer. Você é o que derrubou o Shard. Caraca meu. Maldito. Ai. Maldito. Tá. Tá de brincadeira que eu morri com isso. Tá de brincadeira que eu morri com isso, cara. É chato. Você quer mais? As vezes me incomoda esse cara ficar mais pro lado que no meio da câmera Ah, tem evolução é? Eita! Eita! Toma! Se a gente tá perto, deixa a pessoa tonta Enfim, né? Ok Ah, pontuação Ah, não ganhamos essas coisas aqui Então um pegatório para perder durabilidade das armas Deixar ele no máximo Para as armas durarem um pouquinho mais Ah, ah mano Nossa, me deu uma cabeçada no outro Beleza Eita Que susto Eu ia pegar a faca do outro aqui Que não usou tanto Fechou Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para pegar Aparentemente não Provavelmente vou ter que vir aqui Provavelmente vou ter que vir aqui Vamos ver o que tem aqui Está trancada Beleza Beleza Ai, fechou Ahn, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para deixar no linkzinho Aquele link maroto E aproveitar para beber água aqui rapidão E aproveitar para beber água aqui rapidão Ahn, ok Ahn, ok Eita 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 Calma Deixa eu enxergar Aqui é melhor Ahn, mano Ahn, mano Ahn Ahn Toma Gordinho Safado Nossa explicadinho fiz picadinho dele ok não tem ninguém usando faca aqui na taco 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 é então sim bora stop this meaningless crusade aqui eita turn around posso então Eu disse Faço o que eu vou fazer Que você vai morrer Eu acho que é um Involução Beleza Ganhamos acesso Eu acho que você vai ter uma Involução Ah, tô nessa daqui, né? Caraca, ainda falta muita coisa Então a véia vai ser a penúltima Eu não tenho nenhuma arma Tá, aqui dá pra abrir Calma Vamos ver o que tem em volta Tá, aqui tá cheinho Deixa eu pegar isso aqui Pra saber que isso aqui é bom Pra fazer 1800 não é fácil Pegar alguma coisa, não sei o que é Caraca, tá ficando escuro Ali foi do onde eu vim Tá, deixa eu dar a volta aqui Pra ver se tem alguma coisa Interessante Deixa eu ver se tem alguma coisa desse lado Não Não, que era os lugares onde eu tava, né? Eu tava procurando a saída, moça Você mesmo falou Aí, ah, calma moça, calma moça Caraca, mano Pior que não tem nada pra pegar Pra atacar ela Obrigado Código do clube Ah, pra entrar lá depois Caraca, uma coisa vai conectar Da outra também Interessante Caminho do candidato Porque o poderoso golpe Calbult Beleza Acho que por aqui não vou ter mais nada pra fazer Só deixa eu descer Pra ver se tem mais alguma coisa Ficou escuro Ah, aqui eu acho que já passei Já Tem gente em caída É isso Então, simbora Voltar lá pra cima E ter mais sorte Bonito lá fora Se parou a subir Acho que tem que fazer alguma coisa Aqui Hum, essa porta Essa porta tem uma fechadura velha Então, tá, né Ah, provavelmente descer a chave Acho que tem uma chave Ok, pra onde eu tenho que ir Aqui foi da onde eu vim Seta que não tinha nada Eu já peguei as coisas Será que eu tenho que dar a volta? Tentando olhar lá em baixo Pra ver se tem lugar que eu não passei Tá, pelo jeito Eu tenho que descer Vamos ver Vamos ver o que tinha do lado dessa mulher Aqui Às vezes pode ter coisa que eu não explorei Olha lá Aqui é o banheiro Aqui é pra descer mais ainda Ah, aqui já passei, inclusive Então, vou pra onde agora? Aqui, acho que eu não consigo passar, né Olha o cego velho aí Só na maitinha Ó, aqui não sei Que ele aí Trate isso aqui, gente Boa pra caraca O bebê aguinha aqui Que ele pediu Ainda tá geladinha Tá, pra onde eu tenho que ir Aqui não tá, beleza É, eu vou achar onde essa chave Que com certeza Essa mulher tá no último andar E só deve dar pra acessar através do Do Ó, aqui não dá pra abrir Só através do elevador Só que aqui dá pra abrir Também não Aqui não adianta que a gente vai subir Então a gente tem que descer mais um Eita, não dá pra descer Tava trabalhando Mas tava de lunch Agora vou tomar banho pra entrar em lives Bom jogo vizinho Valeu cego Boa livezinha pra você também Bom banho E a gente se vê daqui a pouco Então Tá, pra onde eu tenho que ir Tá Tem nada aqui Será que foi alguma coisa que eu deixei pra trás Cara Porque Não tem nada Todos os lugares aqui Pra que eu descer não deixa descer mais Subir também não tá adiantando muito Ai 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 Onde tá essa chave Tá Achei que destruindo podia ter alguma coisa Enfim Enfim Por aqui Tá meio estranho ainda Tá Onde fica essa bendita chave Cara De pronto Tem quem já Entra aí A todos os andares Não conseguiu abrir essa porta Não conseguiu abrir essa porta Não conseguiu ir Pra ficar mais escuro Será que eu tinha que pegar chave Em alguma outra fase Ai é sacanagem Né Não conseguiu ir Não conseguiu ir Não conseguiu ir Aqui não é Não conseguiu ir Com certeza teria que ser aqui mas não tem a chave com quem entra aqui o quadro essa porta é uma fechadura velha isso é pegar uma faca e eu acho que o levante tem faca é mas por fim de segurança não descer tudo aqui não dá para descer tá aqui tem uma faca e não dá para pular daqui tá bom né o cabrinho fechando porta toda hora tá um jogo eu simplesmente não sei o que tem que fazer agora o jogo não me deixa ir para frente aqui também tem chá para pegar não encontrei em nenhum lugar e não deixa de ser mais aqui ai ai tô achando que foi alguma chave que eles não deixaram voltar para pegar como chama-se a fase aqui eu vou procurar também cansei colocar aqui sifu fase museu onde está a chave ai 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 porque não simplesmente não tô achando o mapa já tem elevador tá tá a 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 tá aí como contra essa chave que ela fala aqui porta residência do artista significa se percorrer todo o caminho para a direita de entrar na exposição do último andar do museu entre duas portas a casa está em silêncio do artista tá aí como que abre para acessar pela porta da residência do artista mas primeiro deve obter a chave do do artista torre sem que tiver chá forte a museu e sobre as escadas chave do artista da torre vamos procurar o será que tem que ir na torre fazer qualquer torre aqui é um clube e aí E como que eu vou sair daqui então? Como que eu saio daqui então? Se eu colocar isso aí Retornamento do principal Não Ai meu Deus do céu Viu? Vai ter a mulherzinha que eu enfrentei aqui Ok Olha a máscara Aqui eu vou subir pro Quatandá Que isso aqui? Ah não Não quero subir pro Quatandá Ai 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 viu Que merda cara Como que eu saio daqui agora? Agora Ele não pula aqui Não faz nada aqui Eu não consigo descer mais um pouco Puta que lameda cara Tem que fazer o que aqui agora? Não tô simplesmente preso na fase Não tem ponto de subir Não tem ponto de descer Ai ai Viu? Que merda Cara Dá um ódio desse jogo Que te trava Cara Dá um ódio dessas fases Que te trava Não tem ponto de descer Ai 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 Deixa eu beber um pouquinho de água Aqui Deixa eu beber um pouquinho de água aqui Não tem stock de comer Que worked Não tem ponto de descer Deixa eu beber Dá um ódio Deixa eu beber É Deus Então Maria Deir Ah Não Queria que seja hoje é isso cara que coisa nada a ver se bora subir então ai 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 viu o que é de glicó opa ah não uma garrafinha ae 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 vai escurecendo de propósito possui enxergar direito mas aqui ó ae 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 ai Eu acredito que se nós tínhamos o tempo de estar fora da chuva, nós nos cuidarão físicamente e espiritualmente. A água tem o poder de finalmente nos liberar. Isso representa a terra e o cuidarão de um jovem. A água é a chave para o poder de uma terra. É considerado redutível na natureza. A água é a chave para o poder de uma terra. A água é a chave para o poder de uma terra. A água é a chave para o poder de uma terra. A água é a chave para o poder de uma terra. A água é a chave para o poder de uma terra. A água é a chave para o poder de uma terra. A água é a chave para o poder de uma terra. A água é a chave para a 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 terra. assim mas mesmo pra esse jogo é é complicado aqui tá beleza eita pela a to fugindo Sai, ô Vai ter sua vez Tenha pressa Caraca Beleza Ai ai E aí, transformar minha pra mim? Quero amar uma nova Tô sem arma, moça Toma na cara Pessoa se respeitando aqui pra batalhar Cada um com a sua vez Ô moça, ô moça, respeita a vez do seu coleguinha Eita, pera Você não é a mulher A mente é como um arroz Ela flota com um cento de sua vaga sobre a água A nossa consciência é apenas a luz do arroz A gente tem que morrer dentro da sua vida A gente tem que restaurar a sua consciência A gente tem que enfrentar o passado Não é isso Ai, vai errar Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, esfadeu-se Ai, esfadeu-se Caraca, mano A fase é bonita pra caraca Ai, meus olhos Eita Preula Que isso Mano do céu Mano, que fase doida Só que, tipo, eu não tô enxergando nada, tá? Se eu atacar pelas costas, ferrou Caraca, mano Ligado? Eita Preula E aí, Gipiris Como que você tá, meu querido? Esse jogo aqui, você vai morrer e ficando velho? Esse mesmo Esse mesmo O Shifu Estou bem É dessa cor aqui mesmo, tá? Tá tranquilo Que ela tenha se perguntado Eu tô numa fase Meio Doida aqui Cadê meu Coiso? Cadê meu Bastão mágico? Agora, pra enxergar onde tá esse bastão Ferrou Ai Ai Calma, moça Calma Aí, ferrou Cadê meu bastão? Ah Achei a chave agora Beleza Tá Ah Descensão, moça Cadê? Aqui Meu bastão Aqui Peguei Mano do céu Pior que essa cor Aqui Toa e os olhos Opa Tem alguma coisa aqui Ah O museu Ok Caraca 8 mil Para desproquecer Negócio Mano Difícil Hum Acho Vou pegar Esse daqui Boa noite Boa live Valeu Mano Quem não sai Ganhar Hoje Pires Agora Consegui Tem Um pouco De fôlego Porque Esse jogo Meu Deus Do céu Para Um segundo Segurei Lá Tá Jogando GTA 5 Você tá De live Ainda Acho que Tava No Aquizinho Lá Com você Só que Eu não falei Nada Caso Deixo Deixo Não Nem Aviso Ela Encerrou De boa De boa De boa Deixa eu deixar outra pessoazinha aqui no link também Aproveitar essa pausa Eu não quero te lutar. Então não lute. Eu não vou descer aqui. Eu falo de experiência. Agora eu vou te lutar. 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 Ah, fiquei por o meu negócio já. Ai, ai. Não, devolve o meu negócio. Um pouco sem ficar correndo atrás de mim. Pô, mas por enquanto. Mano, como que escapo disso, cara? Ah, mina, não para. Ah, eu vou morrer. Os golpes dela tiram tudo dano, mano. Não tenho nada pra me proteger. Ah, 21 aninhos. Aí, pronto. Vai, agora vai evoluir, olha lá. A mocinha vai desevoluir. Eita, preola. Eita, preola. Caraca. Meu Deus. Eu conheço 100 formas de te matar. Você deveria correr quando ela te dê a chance. Eita, preola. Eita. Ah, mano. Bichinha brava. Eita. Mano do céu. Olha isso, cara. Bichinha pelona. Para, tia. Ô, tia. Mano, essa tia é a pelona. Já tô vendo que eu vou me ferrar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Calma, ai, tia. Calma, ai, tia. Mano, tirei nada de vida dela ainda. Nossa, mano. Não tem como se proteger daqui do negócio. Ela tira muita vida com isso. Mano, como que eu vou inventar ela? Não adianta, não tem outra coisa que seja bom. Não adianta, não tem outra coisa que seja bom. Ah, mano, olha isso. Deixa eu ver se tem um aqui. Da pra pegar umas coisas dela. E jogar de volta. A smallest aqui. A alimentação jogou muito muito riducação. Vai adiantar? Não faço a menor ideia. Caraca meu, vai dar um sossego. Ah, mano, não tem como desviar disso. Como que se desvia disso? Eu não consigo dar o meu golpe, cara, com o teu perto dela. Olha lá, mano, escapa disso. Ah, mano, isso é muito apelão. Isso é muito apelão, cara. Que apelão. Que apelão, cara. Tem alguma coisa que eu consiga usar aqui? Eu não tenho arma nenhuma. Eu não sei se eu vou usar essa modita especial que eu tenho. Ah, mano, ela desvia de tudo. Ah, ela desvia de tudo, cara. Olha lá, ela desvia de tudo. Ah, pegou. Que mulher apelona. Ah, mano. Não dá. Ah, lá, mano. Você não consegue escapar do bops dela. E a desvia de todos os seus. Aí, ferrou. Aí, ferrou, cara. Mano do céu. Que bicha pelona, mano. Que bicha pelona. Que bicha pelona. Ah. Ah, mentira Dá um chute Ele não pega, finalmente Ah, agora que eu peguei Mano do céu, que bicha pelona Eu não tenho risco de te matar 100 vezes Vai ter que botar errado Isso é suficiente Mano, que bicha pelona do caraca, mano Puta merda Aí, ó, como é a pelona Mano, não dá, cara Você tira muito pouco sangue E todo corpo que ela dá Você... Ah lá, não pega Não pega o negócio Não pega o negócio Eu vou levar você a 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 não dá a cara é impossível é impossível mano ela acaba defesa muito fácil a mano não dá cara num tá mano bech patrona o nosso considerado dois golpes caraca viu que bichinha safada essa é bonitinha na mais a pelona tu em tu é uma pelona eu tenho mais dois